Se virou pra dentro da porta do bar Se é do Ipap, eu da revista Vécia Se vem da rádio, do Jornal De cá, de lá, de cá, de lá, de cá E qualquer atório tem que caricar Porrada é sempre no mesmo lugar Porrada é sempre no mesmo lugar Lugar, 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 lugar Porrada é sempre no mesmo lugar Porrada é sempre no mesmo lugar Porrada é sempre no mesmo lugar Lugar, 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 lugar Porrada é sempre no mesmo lugar